Está mais fácil e rápido pedir aposentadoria. Pela internet já pode ser acessado o novo simulador de tempo de contribuição. O Ministério da Previdência Social explica que o novo sistema, bastante simples e didático, é o melhor caminho para calcular o tempo que ainda falta para aposentadoria. Em média, as agências da Previdência Social em todo o país recebem 700 pessoas por mês que requerem algum benefício do INSS. Só os pedidos de aposentadorias do início do ano até agora chegaram a 950 mil. Em muitos casos, o contribuinte nem precisaria sair de casa. Pela internet, por exemplo, poderia fazer os cálculos da aposentadoria. É só entrar no portal do Ministério da Previdência. Na primeira página está a agência eletrônica. Nesse campo, é só clicar na lista completa de serviços ao segurado e depois em calcule sua aposentadoria. Para ter acesso ao simulador de cálculo, é preciso informar no sistema o número do PIS ou PASEP ou SISI, preencher as informações solicitadas e aguardar os cálculos que vêm num demonstrativo. Para o diretor de benefícios do INSS, ficou mais fácil fazer a consulta pela internet, o que deve contribuir para reduzir parte do movimento nas agências. A internet está se massificando no país e as pessoas, mesmo quando não tem internet em casa, às vezes ele consegue acessar através do trabalho ou de algum clube de serviço, uma lan house, enfim, e ele consegue fazer isso muito mais facilmente sem ter que procurar uma das nossas unidades. Para ter acesso ao novo simulador, basta entrar no site da Previdência, Previdência que está aí na sua tela. Anote.